Vamos observar aqui os números da Petro Recôncavo, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, do um T23 para um T24, a receita subiu 3,5% de 719.212 para 744.734, um ganho de 25.522, resultado bruto, lucro bruto caiu 2,9%, resultado operacional, lucro operacional menos 13,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 45,8% e o lucro do período reduziu 44,8% de 199.512 para 110.000, redução de 89.479, margem bruta caiu 2,4 pontos percentuais de 38,51% para 36,11%, margem operacional menos 5,32 pp e a margem líquida menos 12,97 pontos percentuais de 27,74% para 14,77%. Números ok aí, apesar das variações bem negativas, aqui tivemos um ganho de receita, vamos ver detalhes aí na DRE, resumida aí, o que aconteceu com os custos e as despesas para chegar num lucro menor aqui, hein? Aqui no 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita subiu 8,1% de 689.000 para 744.734, um ganho de 55.728. Resultado bruto subiu 43,6%, lucro operacional mais 149,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro 11,1% a mais e o lucro do período caiu 41%, de 186.687 para 110.000, um recuo de 76.654, margem bruta subiu 8,9 pp, margem operacional cresceu 15,18 pontos percentuais e a margem líquida reduziu 12,3 pp, passou de 27,1% para 14,77%. Números ok aqui também, bons aí, questão dos custos e despesas, ganho de receita, porém ainda fechou com um lucro menor, né? Vamos ver aqui alguns detalhes na TRE. Resumida, de um T23 para um T24 a receita subiu 3,5% e os custos aumentaram 7,6%, hein? De menos 442.000 para menos 476.000, um aumento de menos 33.584. Com isso, fechou com um lucro bruto menor, de 276.948 para 268.887, um recuo de 8.000. As despesas aumentaram 50,7% de menos 46.000 para menos 69.397, um aumento de menos 23.361 e fechou com um lucro operacional 13,6% menor, de 230.912 para 199.490, um recuo de 31.422. Resultado financeiro líquido saiu aqui de receitas financeiras de 6.301 para despesas financeiras de menos 70.978, uma variação de menos 77.279, um aumento de menos nos bolsos da empresa, hein? Então, resultado antes dos tributos sobre o lucro, sofreu um baque aqui de 45,8%, de 237.213 para 128.512, redução de 108.701. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 199.512 para 110.000, redução de 44,8% ou menos 89.479. Então, aqui no T24, os custos e as despesas pegaram bastante aqui, hein? Resultado financeiro líquido aqui também. Então, atenção aí nos detalhes, né? Apesar dos números positivos, muita atenção ali. Mas vamos ver aqui, então, se o valor das ações, se o valor está interessante aí com base nos números, né? Se a ação está cara ou se está barata ou neutra. Lucro por ação no T24, 38 centavos. Receita, últimos 12 meses, 2.839.000. Com o lucro de 619.457, últimos 12 meses. Margem líquida boa, 21,8%. Lucro por ação, últimos 12 meses, 2,11 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 20,55 reais. E o PL aqui, últimos 12 meses, 9,73. PL, ok. Está abaixo de 10. Porém, lembrando aí que um PL pode sempre aí ficar também flutuando, né? Entre 5 e 10 aí, normalmente, mesmo estando abaixo de 10. É importante observar aí, né? E ficar de olho aqui, no caso, na cotação do petróleo, né? Brent aí, muito importante observar. Porém, não está caro com base no PL, né? Mas com os juros aí, então, é sempre importante ficar de olho, hein? PSR, 2,2. Um PSR aí, ok. Observar em relação ao setor. Observando o setor como um todo, aí o PSR está ok. Não está tão elevado. Considerando, novamente, o setor e as margens do setor. E os pares, né? Observar aí também a Prio, a 3R, a Enalto aí com as mudanças. E a Petrobras, obviamente, né? A Petrobras aí é uma exceção, né? Possui ótimos indicadores, porém, aí tem o risco Brasil. PVP 1,3. Valor patrimonial por ação, R$ 15,86. Ou seja, estamos pagando 29,6% a mais. Estamos pagando 20,55 por uma ação que vale R$ 15,86, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, indicadores estão ok aí, né? É uma pele bom, na minha opinião, aí não está barato e não está caro também, né? Então, a questão aí, os momentos econômicos desafiadores, olho no Brent. Então, está ok, na minha opinião, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,3%. Estaria mais interessante aí, acima de 15%, né? Então, aí, atenção, né? Aqui nos indicadores, olho no Brent, na capacidade de expansão, de produção aí da empresa. Então, olho nesses detalhes todos, né? Porque aqui a economia não está muito legal, né? Os juros americanos pesando aí. Então, muita atenção aqui, né? Vamos ver aqui. Variação patrimônio líquido, do 4T23 para um T24, 133.548. Capital social realizado, 4T23 para um T24. Leve variação positiva aqui, número de ações, não houve alteração. Valores de mercado, 6,028.000 com dividendos de 3%. Últimos 12 meses. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 185.981 com um patrimônio líquido de 4.651, está ok. Está em 4% aqui. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 20,77. Com base na cotação R$ 20,55, uma queda de R$ 22, ou menos 1,1%. Um ano antes, valiam R$ 17,32, um ganho de R$ 3,23, ou 18,6% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$ 32,74. Fecharam o ano, valendo R$ 21,72, uma queda de R$ 11,02, ou menos 33,7%. Que é o bastante aí. 2023 lá do começo do ano, hein? Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, aqui, ó, dia 2 de janeiro, saltou aqui. Está bem que um zigue-zague lateral aí, né? Mesmo com os proventos aqui, ó. Observando, a ação saltando aí, subindo agora aí também com proventos. Porém, tem que ver se é sustentável, né? Aquela saiu aqui dos R$ 19,90 lá para os R$ 20,90 ali na máxima, hein? Porém, ela vem bastante estável aí ao longo do ano, né? Observando lá no comecinho de 2023, lá nos R$ 30,33 aqui nas máximas, ó. E foi deslizando, né? Então, não está conseguindo subir para lá de novo por enquanto. Vamos ver aqui, então, mais alguns números sempre. Olhando os números, né? Para calcular aí o potencial, para a ação poder subir. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,5% de R$ 719.212 para R$ 658.313. E o lucro caiu 11% de R$ 199.512 para R$ 177.640. Margem aqui boa. R$ 27,7 para R$ 27,7. Sempre olho nas margens aqui, vem reduzindo bastante, hein? Aqui no 3T23, a receita subiu 13,6% para R$ 747.828 e o lucro caiu 18,3% para R$ 145.000. A margem aqui é 19,4%, hein? Aqui no 4T23, a margem subiu para R$ 27,1%. A receita caiu 7,9% para R$ 689.000. E o lucro aqui subiu 28,7% para R$ 186.687. E aqui já observamos um T24. Olha aqui na receita e na curva que o lucro fez, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.